Olá! 2020 foi... meio merda, pra dizer o mínimo. Mas, apesar dessa esmerdalhagem, ou talvez por causa dessa esmerdalhagem, aconteceu uma situação curiosa nesse ano. O preço das figurinhas de Magic aumentaram consideravelmente. E assim, isso é meio bizarro, né? Não faz sentido. A economia em frangalhos, o desemprego disparando, todo mundo perdendo emprego, e aí aumenta o preço das figurinhas colecionáveis. Isso não faz nenhum sentido. Na verdade, se você para e pensa direitinho, faz. Faz sim. Olha só, acompanha o pensamento. Muita empresa se arrebentou em 2020. Restaurante, restaurante que não fazia delivery se arrebentou, empresa de evento se arrebentou, empresa de qualquer coisa que fosse pessoal, aula de dança, aula de esporte, essa galera, muita gente se arrebentou nisso. Mas, muita empresa também ganhou muito dinheiro. Empresas que trabalham com tecnologia e internet, empresas que peçam serviços tecnológicos de internet, empresas que trabalham com ferramentas de gestão de trabalho remoto, coisa como Discord, TeamSpeak, Zoom, Meets, Teams, toda essa galera ganhou mais dinheiro do que eles conseguiriam gastar. Assim, imagina, em 2019 tinha três gatos pingados usando o Discord. Hoje em dia eu falo que eu não gosto do Discord e vem um milhão de gente me encher o saco. Tantas empresas, existem tantas empresas de tecnologia e de serviços que ganharam dinheiro em 2020, que o valor médio da Nasdaq subiu. O que isso significa? Se você é acionista de alguma dessas empresas, não apenas você é acionista, em média, se você tinha ações na Bolsa de Valores americana, você ganhou dinheiro com isso em 2020. É. Ah, mas eu tenho, eu tinha ações do teatro. Pô, sinto muito. Em média, o valor das ações da Bolsa Norte-Americana subiu. Isso aí foi mais dinheiro entrando na economia. Além disso, toda essa galera, antes de eu falar da galera, né, além disso, tem mais essa, né, ficou muito claro que os governos, isso em escala global, não conseguem de verdade garantir a saúde da população ou o laço econômico. E isso tornou as criptomoedas muito, muito interessantes. Eu sei que o Bitcoin sobe e desce, ele vira e mexe, tá, vira tema, fala um respeito, aí ele afunda, só que aí quando ele afunda, ele afunda e continua sendo 50% mais caro do que era o menor preço anterior. Então, apesar de todos os altos e baixos, o Bitcoin explodiu em 2020. Existem outras criptomoedas, existe gente que faz isso como investimento, existem um milhão de motivos pra alguém investir em criptomoedas. Mas, independente dos motivos, o Bitcoin explodiu em 2020. Explodiu no sentido de o preço foi lá pra cima, tá, batendo recordes históricos. Eu não vou nem tentar falar do valor aqui porque muda todo dia. E outra parada, pra quem não perdeu o emprego, pra quem não se arrebentou, pra quem conseguiu passar o ano 2020 inteiro, empregado, trabalhando, remoto, de casa, tal, 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 foi um ano comparativamente fácil de economizar dinheiro. Ora essa, a gente não foi no shopping, não foi no cinema, não foi no barzinho, não foi comer fora, não foi viajar, não foi passear. Vai gastar dinheiro no quê? Tantas gente, tantos milhões de pessoas, estavam fazendo o ritmo, acorda, vai pro computador, trabalha o dia inteiro, vai dormir, acorda, vai pro computador, trabalha o dia inteiro e fica nesse vai e vem. Então, os brinquedos, as coisas que as pessoas podem usar pra se distrair e relaxar em casa, também aumentaram muito. Muita gente foi atrás de videogame antigo, ou atrás de gibis antigos, ou atrás de velhos hobbies que haviam sido abandonados no passado, e que agora deu aquela conselho e vontade, putz, eu tô com dinheiro sobrando, eu tô muito estressado, aí eu queria pegar um Mega Drive pra jogar um joguinho. Olha aqui esse gráfico, eu sei que o gráfico é de 10 anos de duração, mas a parte importante é você olhar o 2020 nele. Olha o salto que deu, esse gráfico é o preço médio de um jogo de videogame usado. Ele aumentou 33% no ano 2020, foi um pulo. A galera na fúria de comprar jogo de videogame, e assim, isso não é só videogame, né? Aconteceu algo muito parecido com jogos de... com card games. Pokémon foi o grande expoente disso. Vários youtubers grandes e vários investidores com dinheiro de verdade, inventaram por qualquer motivo de colocar dinheiro pra valer em Pokémon. Jogar milhões e milhões de dólares em Pokémon, porque eu quero, porque eu quero... Eu quero uma caixa selada da primeira coleção de Pokémon, porque eu quero. Eu sou podre rico, eu tenho... Quanto custa? Custa 20 mil, eu pago 200 mil, foda-se, eu quero. E... então o preço das coisas sobe. Se a galera tá disposta a pagar milhões de dólares por um Charizard e Foie da primeira edição, magicamente o Charizard e Foie da primeira edição passa a valer milhões de dólares. E isso não teria como atingir somente Pokémon e não atingir Magic. Muita gente que deve ter visto Pokémon subindo e falou Puta, mas Pokémon tá caro agora, eu não sou tão fã de Pokémon. Mas Magic é legal. Quando... agora eu tô gravando esse vídeo, foi anunciado que vai ter um leilão de uma Black Lotus PSA 10 Mint e os caras tão esperando que o leilão atinja um milhão de dólares. Eu não tenho como saber a quantas vai andar o leilão no dia que vocês assistirem esse vídeo, mas vou pedir pro Chinchilla colocar um print do valor do leilão quando ele estiver editando esse vídeo, pra ser daqui a alguns dias. E é perfeito não esperado que ela ultrapasse a marca de um milhão de dólares por uma carta. E pra completar, pra complementar tudo isso, o dólar despencou em 2020. O dólar desvalorizou e não desvalorizou pouco, ele desvalorizou muito em 2020. Ah, Elba! Não, você tá maluco! O dólar encareceu pra caramba! Olha, no começo do ano era quase 3 reais, acabou o ano mais de 5! Então, isso aconteceu no Brasil porque nós temos um governo federal que só é mais incompetente que o próprio Ministério da Economia. Nos Estados Unidos, se você procurar uma parada que chama índice do dólar norte-americano, é uma comparação do valor do dólar comparado ao valor do dólar. Se você procurar o índice do dólar norte-americano, você vai encontrar esse gráfico, mostrando claramente que o dólar desvalorizou muito em 2020. Despencou. O que um dólar valia em janeiro é mais do que um dólar valia em dezembro. E isso afeta toda a cadeia de produção, todo o valor de tudo. Se um booster custava 4 dólares no começo do ano, no fim do ano talvez ele custe 4,50. Se a carta valia 10 dólares no começo do ano, no fim do ano eu acho que agora ela vale 11. E existem muito mais motivos, tem muito mais coisa por trás de tudo isso. Você pode argumentar que a desvalorização do dólar tem a ver com a injeção dos cheques na economia que deu 600 dólares para todo mundo. Não é esse o ponto. O motivo para acontecer essa desvalorização não é relevante para o vídeo de hoje. O que é relevante é somente que ela aconteceu. E isso se aplica a todos os motivos de todas as coisas que eu falei. Tanto do dólar, quanto do bitcoin, quanto dos card games, quanto dos videogames, quanto da Nasdaq. Existem muito mais motivos, existem muito mais detalhes. Seria perfeitamente possível fazer um vídeo de meia hora falando somente a respeito do impacto da pandemia do coronavírus na economia global no ano 2020. Seria, mas não é esse esse vídeo. O que eu apresentei aqui até agora foi uma versão bastante resumida dos motivos pelos quais eu acredito, e eu de fato acredito nesses motivos, motivos pelos quais eu acredito que os preços de Magic vão continuar subindo enquanto durar a pandemia. Por causa de tudo isso. E, de novo, mais uma vez, existem muitos outros motivos para tudo isso que está acontecendo economicamente. E existem muito mais detalhes. E, francamente, talvez eu tenha falado aqui algum motivo que esteja completamente errado. Talvez eu tenha falado, sei lá, ah, Elba, nada a ver isso aí. Não tem relação entre o preço do bitcoin e o governo não ser capaz de garantir saúde. É possível que não exista. É possível. Eu acredito que exista. E é irrelevante. O motivo para o preço ter subido é irrelevante. Fato é que o preço subiu. Esses motivos que eu expliquei são os motivos pelos quais eu acredito que vai continuar assim. E isso é meio merda. Isso é meio merda para quase todos nós. Talvez tenha algum gigantesco lojista. Putz, não. Acho que é até para lojista, cara. Se o cara for um gigantesco lojista, não adianta, porque o preço que ele compra as cartas vai aumentar. Ele vai ter que aumentar o preço para vender. E se os clientes dele não têm dinheiro para comprar com esse novo preço maior, fica ruim para ele também. Então, acho que é só ruim para todo mundo isso dos preços continuarem altos. E daí me veio a ideia de fazer esse vídeo explicando o que eu considero o maior erro que as pessoas cometem quando estão tentando ganhar dinheiro vendendo Magic. Vamos falar sobre isso. Este vídeo é patrocinado pela Liga Magic. E, como vocês já devem saber, todo mês a Liga Magic faz um sorteio. A cada R$ 100 em compras no site da Liga Magic, no barco de empresa da Liga Magic, você ganha um cupom. E usando o código FAZERONERDICE, o valor da sua compra é dobrada. Agora, no mês de janeiro, estão sorteando 10 caixas de Kaldheim. Mas aí, o que eu queria mostrar não era nem... Essa parte vocês já sabem. A parte que eu queria mostrar é a ferramenta de compra por lista, que muita gente reclamou. E o pessoal da Liga Magic disse que eles revisaram e deram uma melhorada nela. Então, peraí que eu estou bem no ponto em que... Partindo aqui do começo do site da Liga Magic, a câmera está bem na frente do botão. Bem aqui onde está a minha cabeça tem um botão de compra por lista. Ok? E aí, você vai colocar a sua lista de cartas aqui. Vamos ver a carta que eu estou precisando. Eu, de fato, estou precisando de quatro términos. Eu estou precisando de... Um Lake of the Dead. Eu estou precisando de três Defense Grid. O que mais que eu tinha aqui? Eu tenho uma lista de coisinha para pegar aqui. Ah, sim, 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 sim. Dois Charming Prince. Você não podia copiar e colar? Eu podia. Eu só não quero, porque eu quero que vocês vejam como é a ferramenta inteira. Dois Charming Prince. Vamos pegar aqui um... Iorion. E quatro... Soul... Scar... Mage. Deixando proporcionalmente esse O maiúsculo aqui para ver se ele funciona bonitinho. A gente desce aqui. Melhores preços, sim. Qualquer idioma, sim. Eu, pessoalmente, quando é carta para jogar, não é para coleção, eu pego a carta SP. Não faço questão de Near Mint, não. Tenho já as lojas que eu nunca... Loja que eu não queiro, que eu não goste, por qualquer motivo, eu consigo colocar uma lista de lojas ignoradas. E se eu quiser fechar, eu posso garantir que eu procure somente nas lojas bem avaliadas, somente nas lojas rápidas, e ou somente nas lojas próximas. Mas vamos ver do Brasil inteiro. Como que ele vai encontrar aqui, hein? Opa! Ah, me pegou de fato. De fato, não existe a carta chamada Iorion. E eu não lembro agora o nome completo do Iorion. Iorion... Sky Nomad. Sky Nomad. Agora deve ir. Pesquisamos. Demora alguns segundinhos. Ele vai olhar as lojas. E agora nós temos a loja, o sistema, que, como de praxe, gente, isso é jabá, mas isso não faz de mim nem falso, nem mentiroso. Não clica direto, meu chapa. Para e olha. Analisa. Às vezes você pode... Se bem que agora foi de fato tudo arrumadinho do jeito que eu queria, hein? Caraca. Eu ia falar. Pode ser que aconteça às vezes de pegar uma carta foil, pegar uma carta assinada, pegar uma carta... E aí aparece um triângulo vermelho no canto, do lado do nome da carta. Junto com a língua e o estado e aí tem um triângulo, tipo um aviso de... Um triângulo de carro para a emergência vermelho de que tem uma coisa a mais naquela carta. Fica de olho para não cometer erro. De novo. Não vai clicar logo direto. Eu quero dois Charming Prince, mas eu não quero pagar 11 reais de frete para pegar dois Charming Prince. Então eu venho aqui e tiro eles. Estou bem. De todo o resto... Olha, de fato... De fato o negócio está bom, hein? Tá, tá, tá. É bom olhar os preços. É bom. Ah, mas... Eu não quero. Eu estou enrolando para pegar essa Lagoa dos Mortos desde que ela era 80 conto. Está em 300 e agora eu estou com preguiça de pegar. Não, não. Agora, isso quer dizer que esse aqui é o menor preço possível dessas cartas? Não, né, jovem? Não, claro que não. O que o sistema de busca por liga faz... O que o sistema de compra por lista faz aqui na Liga, ele vai pegar todas as suas cartas e ele vai tentar achar a melhor relação entre o preço das cartas e o preço do frete. Não adianta... Por exemplo, Terminus. Eu sei que o menor preço aqui está 8,90, né? Eu sei que o menor preço do Terminus na Liga está 7 reais. Aqui está 9. Ah, mas deu defeito. Sim, mas aqui está 9 reais, mas tem um monte de cartas que eu quero. Então, eu vou pagar um frete só. É mais barato eu pagar 9 reais no Terminus do que eu pegar em 7 reais na loja que só tem o Terminus. Porque aí eu vou pegar... 4 vezes 9 vai dar 36 e está no pacote junto com um monte de cartas. Se fosse 7 reais ia dar 28 mais 12 de frete para manter o que está aqui. Aí eu estaria pagando 40 reais só nos Terminus. E aí eu teria que fazer o resto do pedido aqui também pagando mais 12 de frete aqui. Então, não é mágica. É tecnologia. Não espere... Se você está com pressa, se você precisa cortar o gasto ao máximo, se você está querendo pegar o mais barato, você vai procurar no One. Eu não teria tempo, tempo, paciência ou vontade de procurar de todas as lojas da liga qual é a loja que tem as cartas que eu quero. E olha só, eu botei minha lista estava em 3 lojas em 3 lojas diferentes. E se eu não quiser? E se eu falar não, não, vou procurar até achar uma loja só que tenha tudo? Cara, o dia que eu achar uma loja só que tenha tudo, ela não vai ter o melhor preço. Loja que tem muito estoque não tem um preço muito bom. É assim que funciona. É assim que ela vai manter o estoque, inclusive, né? Achei as cartas que eu queria? Gostei do preço? Gostei do frete? É botar no carrinho, fechar a compra e aí eu não vou fechar a compra agora por motivos de que eu não quero botar meu cartão de crédito aqui com todo mundo de vocês vendo. Mas é, fechar a compra, colocar o código fazendo nerdice para dobrar o valor da compra para fins de sorteio e pimba na gorduchinha. Mais uma vez, o sistema de compra por lista foi aprimorado, baseado nas reclamações que o pessoal fez, não só reclamações, mas sugestões. O pessoal, isso é outra coisa também. Muita gente não fala na liga de coisas da liga, mas é assim que a liga faz para melhorar sistemas, sabe? Comentários. Muita gente reclamava de demora em loja, então agora eles colocaram esse campo de você procurar por demora do envio da loja, isso é novidade, isso é baseado em sugestão da galera. Então, o sistema foi aprimorado, é perfeito? Eu duvido. Francamente, francamente duvido. E isso não é um problema. Ele não promete que ele vai te dar o menor preço impossível, invencível, você fecha os olhos e clica e vai. Ele vai economizar o seu tempo. Se você tem mais tempo do que dinheiro, pode valer a pena você procurar um a um. Eu mesmo não tenho. Mas vamos voltar ao assunto de hoje. A primeira coisa que eu preciso falar a respeito desse grande erro de como ganhar dinheiro com o Magic, isso se aplica a pessoas físicas. Se você tem uma grande loja de Magic, eu honestamente espero que o seu sistema de precificação seja mais completo, mais complexo e mais eficiente do que uma dica de YouTube dada em meia hora. Da mesma forma, eu sou só um panaca no YouTube dando a dica em meia hora. Pra mim funciona. Pra todo mundo que eu conheço funciona. Se você pegar todo o seu dinheiro e investir em carta de Magic, pegar o dinheiro do aluguel, gastar em carta de Magic e for enxotado de casa, a culpa é sua, não minha. Não me venha encher o saco depois. A maneira mais fácil de você ganhar dinheiro com Magic é você pegando um booster lacrado, abrindo ele e tirando uma carta muito cara de dentro. Essa é a mais fácil. Infelizmente, ela é muito difícil de repetir. Eu não recomendo a ninguém que você tente ganhar dinheiro com Magic abrindo boosters individualmente. Não, mas a loja consegue... Volta aquilo que a gente falou, pessoa física. Se você for abrir 40 caixas de booster, é provável que você consiga ganhar dinheiro. Vai dar trabalho pra caramba, mas você provavelmente vai conseguir ganhar dinheiro abrindo produto selado. A maioria das pessoas não abre 40 caixas de booster. Não conta com isso. Outra boa maneira de ganhar dinheiro com Magic, mas essa não é muito rápida nem é muito fácil. Você pode ser o melhor jogador de Magic do mundo e aí você fecha um contrato de patrocínio, você fecha, você ganha uns negócios da MPL, você vende curso, você vende artigo, você consegue ganhar dinheiro com Magic assim. infelizmente isso também não é praticável pra maioria das pessoas físicas. A grande maneira de ganhar dinheiro, e eu peço desculpa se isso estiver soando óbvio, mas a real forma de ganhar dinheiro com Magic é você comprando carta barato e vendendo carta caro. Eu sei que isso soa muito óbvio, mas agora eu tô falando sério, agora eu já entrei de verdade no assunto, deixa eu explicar o que eu quero dizer. você comprar carta caro, você comprar carta caro é má negócio, você vai perder dinheiro. Você comprar carta barato pra você vender caro é a base de qualquer tipo de negociação, é como você vai funcionar também com ações ou com qualquer tipo de investimento, entra na baixa e sai na alta. O problema é a forma como as pessoas fazem isso. Por exemplo, anunciaram um esquilo lendário em Kaldhain, borda preta pra você fazer comander de esquilo. Aí vai todo mundo junto tentando comprar carta de esquilo e tentando comprar sei lá, o que mais de esquilo. E cartas que interagem com esquilo, e cartas que ajudam o esquilo, e carta patribal de esquilo. Não adianta, desencana, esse bonde já partiu. Se você tenta comprar a carta boladora, primeiro, pra usar o exemplo do esquilo, se você esperou sair o esquilo pra ir atrás das cartas de esquilo, você tá competindo com todas as pessoas do mundo que também estavam esperando ser lançado um lore de esquilo pra montar um comander de esquilo. Então você tem muita concorrência. Se tem muita concorrência, o que acontece com os preços? Exatamente, meu chapa, eles tão subindo. O que leva a outro ótimo exemplo. Sai aquela carta, aquela carta boladona na coleção nova. Sei lá, Kaldhain tá com tanta carta braba que eu não sei nem dar um exemplo, mas... Como que chama? O encantamento lá de dois mana que você faz uma mágica de graça se ela custar uma a mais do que a sombra permanente. Todo mundo viu o encantamento e falou, nossa, nossa, caraca, tem que pegar esse encantamento? Nossa, vou pegar, vou pegar, tem que comprar, tem que comprar. Então tá todo mundo tentando comprar a mesma carta. É economia básica, meu chapa. Se todo mundo tá tentando comprar a mesma carta ao mesmo tempo, o que acontece com o preço dessa carta? É, eu sei, de vez em quando acontece, tipo, aconteceu com o Uro, que era 60 reais na pré-venda e aí passou um tempo e agora tá 200 conto. Às vezes acontece, mas na esmagadora maioria das vezes, o que acontece é o cara pagar 30, 40 reais por uma carta na pré-venda e dois anos depois ela male male e vale 7. E ainda por cima, você que foi lá e comprou a carta cara, dois anos depois, você ainda tá ouvindo a galera te zoar falando, e aí, já quebrou o meta com o TFL de M21? Ah, pagou 400 reais nele, né? Ah, parabéns, gênio. E aí, e a Lotus, a Gerald Lotus do Commander Legends, ela já se pagou? Ela valeu os 700 reais, os 800 reais que você pagou na pré-venda? Valeu pra caramba, hein? Inclusive, agora ela tá 300 e pouco, então você pagou 800 na pré-venda? Agradeço. Se eu tivesse te ouvido, eu tinha duas a menos. E a galera fica te zoando e fica te zoando com razão. Se você espera sair a carta boa, brilhante, já é tarde. Não é... De novo, pra pessoa física isso, quando você entra num universo de lojas gigantescas, internacionais, com equipe de análise que patrocina a time e o caramba, aí sim, existe todo um trabalho por trás da loja pra pensar o... basicamente, as lojas que estabelecem os preços, ok? Tô falando loja grande, grande, em escala mundial. Existe todo um trabalho por trás pra garantir ou pra estabelecer o preço da carta e presumir que ela vai valer aquilo e provavelmente não vai fugir muito daquilo. Mas isso, estamos falando de equipe profissional, cara. Estamos falando de equipe envolvendo economista, jogador profissional, economista, cara da logística, todo mundo pra garantir, equipe de, sei lá, quatro, cinco pessoas, fazendo conta mesmo, lápis no papel, fazendo conta pra garantir, atingir o preço correto. Isso não é coisa que o dealer de loja faz, que o cara que vende carta-vulsa pelo WhatsApp faz, tá ligado? O que eu recomendo pro cara que quer ganhar dinheiro? Você quer pegar a carta que o preço caiu antes que o preço dela suba de volta. Ah não, o Manoelba tá zoando, vai começar, vai voltar a falar coisa óbvia de novo. Ora essa, eu sempre, sempre conto essa história, as minhas forças de vontade, minhas forças of will, eu paguei 15 reais, nem sei quanto tá agora, parece que tá quase 400, eu paguei 15. Olha só, estourei de ganhar dinheiro, se eu quisesse vender teria estourado, mas como fazer pra saber que a carta que era 15 reais vai valer 400? Eu saio comprando tudo? Não, né Jão? Essa é a parte do vídeo que eu não estou zoando, é a parte que de fato isso é uma, tem uma lógica que dá pra se seguir. Eu não recomendo que você faça isso com carta muito cara. Se você quiser, se você tem bala na agulha pra isso, vai fundo. Na minha experiência, não vale a pena. Também na minha experiência, eu pessoalmente, eu não gosto de fazer isso, francamente, porque eu prefiro ganhar dinheiro com o Medic que trabalhando com outra coisa e gastando dinheiro com o Medic. Eu não invisto em carta, mas é assim que poderia fazer. Você vai procurar, não olha as cartas que estão vendo o jogo competitivo. É muito difícil prever a carta que vê o jogo competitivo e vai subir de preço, porque tem muita gente interessada nisso, tem muita gente, tem muita empresa, tem equipe grande, treinada, experiente, tentando descobrir as cartas que vão ver jogo competitivo e que o preço vai subir por causa de torneio. Não se mete. Não se mete. É que nem você querer correr mais que usar em Bolt. Não vai estar acontecendo. Eu tenho certeza que é bem rápido. Você não vai usar em Bolt. Não se mete nessa. Fica de olho nas cartas casuais. Fica de olho nas cartas únicas. Quando eu falo carta, eu ia falar carta rara, mas não a raridade, rara, mas rara no sentido de que a carta é insubstituível. Ela faz um efeito que só ela faz. Ela faz um efeito que, ou ainda que seja um efeito mais ou menos comum, ela faz um efeito que as pessoas querem aquele efeito. 20 anos atrás, estudo rístico era uma comum porca que valia centavos. Mas só ele faz isso. Ah não, mas aí saiu o dízimo sufocante. É? Olha a curva de preço de dízimo sufocante. Se você pensa se você pensa no Magic casual e hoje em dia dizer casual é basicamente uma coisa que dizer commander, existe uma diferença entre as duas coisas, mas pra mérito dessa discussão aqui, não importa. A galera do Magic casual gosta de comprar cartas diferentonas e cartas únicas e cartas conhecidas. Engraçadas, eles gostam de cartas diferentonas e também gostam de cartas conhecidas. Mas eles estão dispostos a gastar com isso até um certo limite. É por isso que eu não acho que vale a pena você ir atrás de carta muito cara. Crisol dos Mundos é uma carta, inclusive, vamos pegar aqui pra pegar e mostrar na tela. Aqui. Crisol dos Mundos é uma carta que sempre foi cara e aí quando ela foi reimpressa o preço afundou, aqui histórico, vamos pegar o preço antigo dele, pede 2013 pra cá. Vou cortar a versão promo de juiz, vou cortar a versão Masterpiece pra ficar aqui mais perto do que de juiz também. Pronto. Olha só, saiu por R$60, subiu, 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 foi reimpresso quando estava R$90, continuou subindo, estava R$300, tá bom, foi caindo, foi caindo, estava R$200 quando foi reimpresso em M19. E aí o preço afundou e chegou a R$44. Quando estava aqui, que foi exatamente no Magic Fest 2019, eu peguei os meus foil e eu peguei os foil a R$90. E aí o que acontece? O preço sobe de novo, cara. Entenda, quando uma carta é reimpressa, o preço dela não cai permanentemente. Um reprinte funciona como se fosse uma liquidação, como se fosse uma promoção, uma liquidação na loja. quando a carta é reimpressa, o preço dela cai na hora ou brevemente ou pouco depois e ele vai subir de novo. Ele vai subir de novo. A menos que o motivo para o preço da carta ser alto não fosse o que ela faz e sim o quão rara ela é. Tipo carta de P3K. Agora, eu recomendo você investir em Crisão dos Mundos? Não, não recomendo. porque uma carta está a R$90 agora e a molecada, a galera casual que compra a carta sem... compra a carta para deixar no pool, geralmente não vai ter apetite para gastar R$90 em uma carta só. Outro exemplo de carta que fez o mesmo caminhozinho do preço cair e subir de volta. Mana Drain. Também não vale a pena. Outro exemplo, Mana Crypt. Também não vale a pena. Mas por que você está falando? Cara, Mana Crypt chegou a valer R$250. Vamos botar a menina aqui. mesmo caminho, está aqui Mana Crypt, histórico, vamos pegar de uns anos para trás. Vou cortar de Kaladesh que não é o que a gente está falando só para ficar mais fácil de ver o gráfico, sabe? Tirar de Kaladesh e tirar a promo de juiz. Aqui, quando saiu de Eternal Masters foi R$220 o Mana Crypt. E agora subiu de volta, aí caiu de novo agora com o Double Masters e está em R$400. não tenha pressa para ganhar dinheiro com o Magic. Quem comprou em 2016 por R$220 vende em 2021 por R$407. Pouquíssimos investimentos renderam, isso é quase 100%, pouquíssimos investimentos renderam 100% em dois anos. Dois anos não, seu idiota, quatro, são cinco anos. não tão poucos, mas ainda assim bem poucos investimentos rendem 100% limpo em cinco anos. Mas é bem difícil você conseguir quem compre uma carta de R$400, especialmente se você quando eu estava em R$120 comprou 200 Mana Crypt. Você está ferrado para revender tudo isso. Está ferrado. É por isso que eu falo, eu não vou atrás de Mana Crypt, de Mana Drain, de Crisol dos Mundos. Sabe que carta eu acho que é que foi esquema para você ganhar dinheiro? Nossa amiguinha aqui, a brilhante aqui, Lotus Engalanada. Essa carta, quando lançou, era cara para caramba. Quando reprintou, o preço deu uma bela de uma caída. E não é que ela aumentou muito, mas... Deixa eu cortar aqui o Secret Lever quebrando o gráfico inteiro. Está certo. Não, eu quero pegar mais ainda, eu quero pegar o preço original. Já está aqui. Vamos pegar desde onde tem aqui. Caminho todo, tira o Secret Lair, tira o Flander Vault. Ok. Ela foi lançada a 12 reais, nunca valeu nada. Aqui, começou a brilhar o Commander, mais, dá para 2014. Ela chegou a 40 reais quando foi reimpressa em Dominária. Estava 40 reais aqui no auge de Mihodin. Está bom, o reprint. Está bom, 30 reais a versão de M13. saiu o reprint, caiu para 6 reais. 5, 5 e pouco. Aí, se você em 2018 comprasse 20 lotos engalanada, pô, de 5, agora ela está valendo 13, hein? 14. Vamos arredondar? Ela triplicou de preço. Então, se você comprar, vamos dizer que você comprou 30 lotos engalanada a 5 reais, segurou ela por 3 anos e vendeu 10 a 15 reais. Você agora está no 0 a 0. Você ainda tem 20 lotos, mas o seu dinheiro investido foi recuperado. Tá, tá, tem o cálculo da apreciação, mas você ainda tem 2, 3 do seu estoque, tá ligado? Esse é o grande segredo de ganhar dinheiro com o Magic. Você compra a carta quando ela está baratinha, você segura ela por uns anos e o preço dela vai subir. Ah, mas aí é um exemplo da lotos. Vamos pegar outra. Vamos pegar outra que é fácil. Relíquia da colisão. Coalition Relic aqui, bonitona. Vamos pegar aqui e jogar o gráfico para pegar o gráfico comprido de longa data, né? Ela foi lançada por 8 reais. Ela chegou a um recorde de 35 reais. Quando foi reimpressa em março 25, ela atingiu um poço de 9 reais. e hoje o mais barato é 15. O que que tem em comum Lotus Engalanada e Relíquia da colisão? Ora essa, o que nós temos aqui é uma carta que gera mana, que joga commander, que joga em qualquer deck, que ajuda o deck 5 color, que é bom se o deck também não for 5 color. Basicamente, é aquilo que eu estava falando. É uma carta única, é um efeito único, útil, claramente bom, atrativo para a galera que joga casualmente. E uma carta de 15 a 20 reais, você consegue, ela tem liquidez. Cuidado, o grande perigo dessa técnica aqui de você comprar a carta, os dois grandes perigos são, você comprar um monte de cópias da carta e ela não valorizar. eu ainda lembro uns abutra que saíram em Amoncat, que eu tinha certeza que ia ser o novo Delver e ia jogar horrores no Legacy, eu comprei 12 deles e vendi como book. Esse é o primeiro risco. E o segundo risco, que é mais triste ainda, é quando a carta valoriza e você não consegue vender. Ela fica tão cara que fica difícil de vender. Aí você se arrebenta. O que mais a gente tem aqui de sugestão de carta boa? Lanterna Cromática é outra boa. Eu acho que essas pedras de mana, pelo menos até esse vídeo, eram todas muito boas. E eu estou propositalmente dando dica de coisa que meio que já passou. Porque você tem que analisar as cartas, analisar o meta, analisar o grupo em que você joga e identificar você mesmo. Como eu disse, se você espera um panacão no YouTube falar que a boa é essa, então a boa já não é mais essa. Já passou. Lanterna Cromática, tirando a Masterpiece e a Secret Lair, estamos aqui, ela chegou a R$37,00, quando foi reimpressa pela última vez, foi a R$15,00, caiu para R$5,00, e hoje em dia está R$15,00 de novo. Olha como toda vez é isso, cara, toda vez é isso. A carta era cara para caramba. Aí tem o reprint, o preço dela afunda, demora ainda alguns meses para o preço atingir o fundo do poço. E estamos aqui, 2019 foi o fundo do poço, R$6,00, dois anos depois, está o triplo. E aí? E aí, Elba, o que eu faço com isso agora, com essa informação? Olha essa. Teve um monte de reprint bala em 2020. Double Masters, teve um monte de reprint, teve a lista, teve o Mystery Booster, teve um monte de... Alguns, alguns não baixaram tanto o preço, alguns estranhamente aumentaram a demanda pelo deck, que fez o preço da carta subisse. Mas é aí que entra o seu trabalho, meu amigo. Eu te expliquei o caminho das pedras. Encontre... Primeiro, você tem o grupo, né? Observe o grupo casual jogando, identifique o tipo de carta que eles gostem, busque aquelas cartas no reprint e guarde elas. Tá, mas... Se sair hoje, se tiver agora, hoje, o cara anuncia amanhã de manhã o reprint de... Deixa eu ver a pedra de mana, cara. Vai sair reprint de mana avalte como incomum, por exemplo. Isso afundaria o preço de cofre de mana. E todo mundo vai pegar cofre de mana. É, todo mundo vai. Todo mundo vai. Seja esperto. Se você quer ganhar dinheiro, em vez de você pegar o seu 1, você pega 10, pega 20, pega alguns, guarda e vai olhar daqui a dois anos. Às vezes vai dar errado, é verdade. Especialmente se baixa a raridade da carta, pode ser que ela nunca mais recupere. O próprio cofre de mana, ele é caro mais pela raridade do que por qualidade, mas o monolito de basalto é outro que achavam que ia ser caro pra caramba o reprint e ficou claro que o preço dele era por escassez da carta, não por causa do efeito dela. Só pra não fechar aqui falando o que eu falei só de pedra de mana, o pior é que acho que todos os meus exemplos aqui... Ah, não, tem uma boa que não é pedra de mana. Nossa amiguinha aqui, azulzinha. Azulzinha. Pega ela aqui, vamos tirar a promo, vamos tirar a de juiz, tirar a de collector, de comandante. Azulzinha. Ela chegou a 150 reais, foi reimpressa, caiu a 55, o preço voltou a subir, ela chegou de novo a 140 reais, aí foi reimpressa mais uma vez, e o preço caiu, e tá 40 reais agora. Olha o número, pra não falar que eu tô inventando. ela foi reimpressa em fevereiro de 2018, ela atingiu o auge de novo, um ano e meio depois, que foi um ano e meio atrás, e ela foi reimpressa de novo. Eu sou da opinião, eu acho, que daqui a dois anos, ela vai estar mais perto de 100 reais, do que de 40 reais. Eu não vou comprar, porque eu já tenho as minhas quatro Azusa. Eu não tô investindo nisso. eu tô mostrando pra vocês como funciona a conta. É tudo que eu tô falando. É uma carta, é uma carta com efeito único, é uma carta atrativa pra casual, é uma carta que joga commander, é uma carta bacana. Pra dizer que ela não é perfeita, 40 reais é mais do que eu gostaria de tentar vender cada uma dessas cartas. Eu acho que o ponto lindo é ali na faixa dos 10 pra 20 reais. É a carta que você consegue comprar por 5 reais e vender por 10, 12, 13. Se você tentar comprar carta cara, você vai ficar com o estoque entalado e você vai terminar sendo obrigado a vender por menos do que ela vale porque precisa do dinheiro. Tenha mais liquidez. Então, identifica as cartas que são legais pra galera casual, vê quando tiver reprint deles, quando tiver reprint dessas cartas, você pega e aí, amigo, daqui a um ano, dois anos, quando a coisa andar pra frente, você revende. eu acabo de perceber que eu fiz todo o rolê mostrando a bosta do preço da Azusa sem mudar a câmera. Ainda bem que eu falei os números aqui, mas você pode entrar na site da Liga e ver por si mesmo. Tá bem aqui, ok? Você clica aqui no botão, bota a carta, clica no botão de histórico, seleciona aqui as coleções que você quer excluir e você tem o gráfico. Como eu disse aqui, tava 150 fevereiro de 2018, afundou, subiu de novo até 2019 e afundou de novo. Elba, você tá então falando pra galera fazer buyout. Não, não tô. Não, não tô. Não, não tô. Eu estou estimulando as pessoas a moverem a economia mágica. Fazer um buyout seria você comprar todas as Azusa. todas elas e que no momento são, dessa vez eu estou lembrando de não mudar a tela porque não precisa. Cento e vi, não. Cento e vinte e oito. Ok, achei o número. Trezentas. Fazer um buyout seria você comprar todas as quatrocentas Azusas que tem na Liga. Isso seria fazer um buyout. E aí você faz com que ninguém mais tenha Azusa e aí depois você se vira pra vender. isso não é legal, isso é meio baba-killson e vira e mexe e ainda se arrebenta que a galera começa a importar a carta e você só fica entalado com quatrocentas Azusas na carteira. Cinco cartas, dez cartas, isso não vai afetar o mercado de maneira significativa. Aí vão aquelas velhas dicas que aplicam pra todo tipo de investimento. Não invista dinheiro que você não pode perder. Não coloque todos os seus ovos numa cesta. Cuidado pra não perder a hora de sair. Tome cuidado. Mas o dinheiro tá aí. Se você joga medic, se cair de paraquedas um cara só com dinheiro querendo ganhar dinheiro com medic, essas dicas não vão ajudar ela a ganhar dinheiro. Mas se você joga medic, você tem um grupo, você faz parte, você consegue reconhecer cartas, então aí as dicas. Pessoal, espero que todos tenham se divertido. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu desjoinha. dúvidas, opiniões, comentários, quer discutir o que eu acabei de dizer, bota aqui embaixo, a gente vai discutir. E mais uma vez, com o cupom FAZENONERDICE na Liga Magic, você dobra o valor das suas compras pra efeitos dos sorteios. No mês de janeiro, vão ser sorteadas 10 caixas de Caldheim. Pessoal, espero que todos tenham se divertido e até a próxima. Tchau, tchau.